Fala galerinha, tudo bem? Beleza? Bem-vindo ao canal. Muito obrigado para quem curte, quem está aí se inscrevendo, dando joinha. Obrigado mesmo, dá uma força legal para a gente aí, tá bom? O projeto de hoje que a gente vai apresentar era um desafio. O cliente queria três totens de autoatendimento para colocar na fábrica e a gente foi desenvolvendo uma ideia e ficou bem, bem legal mesmo, tá? Então é um totem que é feito em metalom, com revestimento em ACM, o PC fica dentro, o mouse e o teclado a gente tem as passagens de fios, monitor também com fácil acesso e troca, tá? Sapatas que você pode regular dependendo da altura, então tá aí, um projeto projeto diferenciado, todo feito com acabamento em ACM, ACM branco, a gente optou por um ACM fosco para dar um charme, tá? Então a pessoa vai chegar lá na fábrica, né? Onde eles vão ficar e aí vai ter acesso aqui ao monitor, enfim, teclado, mouse, tudo bem acondicionado com apresentação bem legal. Aí a gente colocou aqui umas sapatas de autorregulagem, então você consegue regular a altura nos quatro cantos, tá? Aqui bem reforçado, cantos arredondados para ninguém se machucar, tá? Bem legal aqui, ó, cabeamento passa por aqui, aí o monitor fica pendurado no suporte, tá? Apresentação aí dos três totens, a gente vai fazer a entrega aí para o cliente e aqui atrás a gente fez um acesso aí facilitado, tá? Com um porquinho borboleta, ou seja, depois que ele instalar lá no local, né? O cabeamento passa por aqui, a gente já deixou prontinho para ele, tá? Dentro uma régua com três pontos de energia, tá? A CPU dele vai ficar aqui dentro, passagem dos cabos, passagem do cabelo para lá e joga para baixo. Belezinha? Tá aí então, projeto diferenciado, espero que vocês, baseados nessa ideia também, possam fazer aí na sua região e para quem precisar, se não quiser desenvolver, a gente consegue fabricar também e despachar aí via transportadora. Valeu? Um grande abraço e até a próxima! Tchau!